Fala galera, tudo bem com vocês? Caso você assista o canal, com certeza acompanhou toda a negociação entre Botafogo e Tropinha do TikTok. E caso você não tenha acompanhado, tá aparecendo aí no card um vídeo onde você vai entender tudo certinho. Mas em resumo, aparentemente estava tudo certo pra Tropinha do TikTok jogar pelo Botafogo em esportes. Inclusive disputaram o primeiro qualifier do VCT com o nome da equipe. Mas acabou que a negociação não deu certo e o Botafogo até anunciou outra line-up. E ontem a Tropinha do TikTok disputou novamente o Open e conseguiu sua classificação para o Closet. E no final do jogo o FCK parece ter mandado um recado pro Botafogo, confere aí. Mas e aí, você acha que realmente foi uma farpa de pro Botafogo? Deixa sua opinião aqui embaixo e vamos para a próxima notícia. O Gleam foi anunciado pela Liberty no dia 3 de fevereiro de 2022, a cerca de um mês e meio. E hoje a organização anunciou que o jogador foi movido para o banco de reservas. No seu Twitter oficial, a organização falou o seguinte. Informamos que após a avaliação interna, o atleta Gleam foi remanejado para o banco de reservas. E está aberto a receber propostas. Uma difícil decisão, mas que acreditamos que seja o melhor para o restante da temporada da equipe. Gleam é um grande profissional e somos gratos por sua dedicação no período. Pois é, a Liberty já está à procura de um substituto pro Gleam. Mas e aí, o que você achou da mudança? Quem você quer ver no lugar dele? Deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos para a próxima notícia. O Niang abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram. E lá ele foi perguntado quem na opinião dele seria o melhor jogador de Valorant do mundo. E ele respondeu que na opinião dele seria o Chronicle. Mas e aí, você concorda com o Niang? Para você, quem é o melhor jogador do mundo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Deixe também aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho